Olá! Tudo bom? Você sabia que o consumo de açúcar pode prejudicar o seu coração, o seu aparelho cardiovascular? Vou te falar aqui de três coisas negativas que o consumo de açúcar faz para o seu coração. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ative o sininho, eu tenho vídeo novo todo dia, receita nova todo dia, você vai adorar, com certeza. E por acaso, se você ainda não me segue lá, me segue no Instagram também, está bom? O link está aqui embaixo para você. Vou começar a falar para você, então, de três problemas relacionados ao consumo excessivo de açúcar, que acontece no nosso coração, no nosso sistema cardiovascular. Mas antes de tudo, eu tenho que te fazer uma ressalva, que não é só aquele açúcar que você bota no suco ou no cafezinho, é o açúcar geral mesmo, dos alimentos industrializados, dos alimentos que a gente prepara em casa, mas são doces, compota, doce, sorvete, enfim, não é? Tudo isso que tem açúcar, não só aquele adicionado, causa alguns problemas para o seu coração. Vamos começar falando sobre isso, então. Primeira relação negativa entre o consumo de açúcar e piora do sistema cardiovascular, é que o consumo excessivo de açúcar pode aumentar a sua pressão sanguínea e aumentar a inflamação sistêmica. A gente já sabe que a inflamação está muito relacionada também com a pressão e está relacionada com o mau funcionamento do seu sistema cardiovascular. Inclusive, relacionado a... Relacionada ao endurecimento das artérias, quando a gente... O coração bombeia o sangue pelas extremidades, a gente tem que ter uma circulação de retorno com artérias saudáveis. E se essa artéria fica endurecida, prejudica todo o aparelho circulatório. Então, a sua pressão pode ficar prejudicada também. Outra questão é que o consumo de açúcar favorece o ganho de peso, o que também, por sua vez, favorece o aparecimento de diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 2 é uma doença que está relacionada... É uma doença metabólica que está relacionada à nossa insensibilidade à insulina. A insulina é secretada, mas a gente não consegue otimizar ela da melhor forma possível. E o diabetes é uma doença realmente relacionada muito à circulação. A gente sabe que os diabéticos têm maiores problemas de circulação e podem ter maiores problemas de coração. Então, esse ganho de peso exagerado devido ao consumo aumentado de açúcar também pode prejudicar nesse sentido. O consumo excessivo de açúcar também pode prejudicar o seu fígado. E isso é ruim para o seu coração, por quê? Quando a gente tem o fígado que funciona pior, a gente pode ter uma doença hepática relacionada ao consumo excessivo de açúcar, pode ser a estetose hepática, que é nada mais é do que o fígado gordo. Isso prejudica toda a questão metabólica mesmo. O nosso fígado é super importante para metabolizar várias reações no nosso organismo. E o fígado é um árbitro super nobre. E conforme a gente tem a estetose hepática, a gente tem uma má metabolização dos carboidratos também, que pode levar, inclusive, ao diabetes tipo 2, mais uma vez. E mais uma vez, problemas circulatórios e problemas cardiovasculares. Então, isso tudo, esse consumo excessivo de açúcar, pode afetar o seu organismo. Então, em várias áreas diferentes, mas todas essas áreas estão muito relacionadas à saúde do seu coração. Quero te lembrar que eu tenho aqui no canal um vídeo falando da melhor alimentação, se você tem algum tipo de doença cardiovascular, algum problema do coração. Tem um vídeo falando de quanto tempo você tem que ficar sem açúcar para começar a ver os benefícios e dicas de como vencer a compulsão por doces e tudo mais. Vou deixar eles todos aqui embaixo, na descrição, para te ajudar ainda mais. Me conta quanto de açúcar você costuma consumir ao longo do dia? Você costuma consumir muito açúcar? Você passou a consumir mais açúcar atualmente? Ou se você já está tranquilo, não consome isso há muito tempo? Vou adorar ler o seu comentário aqui. Dá a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito, por favor. E se você conhece alguém que vai se beneficiar com essa informação, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.